A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga casos de intolerância religiosa no Estado, ouviu dois pesquisadores do Observatório da Laicidade na Educação. O observatório funciona desde maio de 2019, vinculado à Universidade Federal Fluminense, mas foi criado em 2007, como parte do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. O primeiro expositor, Alain do Carmo Silva, apresentou uma pesquisa feita nos anos de 2010 e 2011 numa escola da Rede Pública do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Alain, que é pastor, observou uma forte presença religiosa nas escolas públicas e a negação de manifestações de religiões de matriz africana. Segundo o pesquisador, o ensino religioso era justificado por diretores e professores como uma forma de conter a agressividade de estudantes e de transmitir valores. O ensino religioso era colocado como uma tábua de salvação e, na época, não tinha sequer regulamentado a lei do ensino religioso em Nova Iguaçu, ela foi regulamentada agora em 2019 e não foi implementada ainda esse ensino religioso, mas os professores viam muito o ensino religioso, eles eram favoráveis pensando o ensino religioso como uma forma de conter agressividade de aluno ou transmitir valores. E a nossa grande questão em relação ao ensino religioso é justamente que os valores ali transmitidos são valores de uma certa religião, não pensando aí como alguns vão defender como valores dados como universais. A CPI também ouviu Fernanda Pereira de Moura, pesquisadora da PUC-Rio, também integrante do Observatório. Fernanda relatou uma experiência própria como professora da Rede Pública do Rio. Ela conta que foi repreendida pela direção da escola quando exibiu um filme sobre a temática da escravidão e da criminalização da população negra no Brasil. Alunos também teriam rejeitado o filme por citar orixás e religiões africanas. Ela afirma que o racismo e o fundamentalismo religioso vem ganhando cada vez mais espaço na educação pública. Vivemos em uma cambaleante democracia em que a cláusulas pétreas da Constituição como a liberdade de aprender e ensinar e divulgar a arte e o saber e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas são diariamente violadas. Professores estão escolhendo não falar sobre teoria da evolução de vacinas, sobre apresentar o corpo humano e falar sobre gênero e sexualidade, escolhendo, ao invés de trabalhar direitos sexuais e reprodutivos, pregar uma política de abstinência sexual simplesmente e evitando falar da construção histórica das religiões ou principalmente das religiões de matriz africana. Sob a alegação de que pais têm direito a que seus filhos recebam a educação que esteja de acordo com as suas próprias convicções, se impõe uma moral religiosa que diz respeito à esfera particular sobre uma ética republicana que deve reger toda a esfera pública. A vice-presidente da CPI, deputada Tia Ju, que presidiu a audiência, ressaltou a importância das escolas no combate à intolerância religiosa e ao racismo. Segundo a parlamentar, o espaço escolar é essencial para cessar o ódio. O espaço escolar é um espaço de troca, é um espaço de troca de saberes, do conhecimento. Então, eu sempre tenho pontuado aqui que a gente precisa começar... Os problemas hoje já existentes, a gente vai tentar resolver e minimizar e mitigar, mas a gente precisa se preocupar com as novas gerações para que esse ódio... O que a gente está querendo aqui é cessar esse ódio. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. E o espaço escolar é um espaço que favorece isso. Obrigado.